E a última semana do mês de maio será gelada em Três Lagoas. Nesta segunda-feira, a mínima registrada foi de 16 graus e a máxima não passa dos 24 graus. Neste exato momento, aqui faz 23, só para vocês terem uma ideia. Sobe um pouquinho, mas não passa dos 24 graus, né? Sábado o tempo ficou nublado por aqui e no domingo caiu uma garoa. Nós vamos saber hoje como que está o tempo lá fora. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora e saber como que está o tempo. Olha, tempo fechado aqui em Três Lagoas, um ventinho gelado, o sol está escondidinho por ali, né? Porque o frio continua por toda essa semana aqui na nossa cidade. Amanhã, a previsão é de que as temperaturas irão cair mais ainda. Nós vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o clima amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Então, olha aí as nossas imagens. Aqui no nosso painel, Três Lagoas, a manhã mínima de 13 graus e a máxima, gente, ó, 21. Mas, para dar aquela esquentadinha, o sol deve aparecer um pouquinho amanhã. Já em Brasilândia, o tempo fica fechado, a mínima por lá também é de 13 e a máxima não passa dos 19 graus. Água clara, tempo fechado também, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Vamos conferir aqui em Aparecida do Tabuado. A mínima por lá é de 15 e máxima de 22, tempo fechado. Paranaíba, mínima de 15 e máxima de 23 graus, nublado também por lá. E inocência, a mínima por lá é 14 e máxima de 21 graus. Essas são as temperaturas, então, para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste.